Vamos ter um debate franco e aberto aqui sobre sampliamento musical. Quando você tem uma música, é como se você tivesse uma escritura de um imóvel. Aquilo passa de geração para geração, aquilo gera um royalties todo ano e você recebe um dinheirinho que cai ali no fim do mês pra quando você tem uma música tocada numa rádio, tem uma música tocada no Spotify, tem uma música tocada lá no YouTube, alguém usa sua música num challenge de Reels ali, então você recebe um dinheirinho por toda aquela visibilidade que sua música tá tendo. E é uma herança mesmo, sabe? Quando um músico morre, você herda as músicas dele, você herda os royalties das músicas dele, você tem direito a decidir por elas, vender esses fonogramas, esses áudios, tudo que ele tem é uma propriedade intelectual que você consegue inclusive vender como se fosse uma propriedade mesmo, física. Eu sei que o meio legislativo tem essa tendência a privilegiar esse tipo de discurso, de que a gente deve privilegiar o direito do autor de responder sobre suas obras, seus fonogramas, mas eu sinceramente, bullshit, caguei internet 2.0. Se você tem vontade de pegar a música e transformar e retransformar e bater ela num liquidificador e refazer do jeito que você quiser, não tem problema, não vão te processar, não vão acabar com a sua vida. Você vai postar no YouTube, mas o que vai acontecer é cair e acabou. A questão ali naquele momento não é se você vai ter uma música que vai cair, se você vai ser processado. Muito dificilmente se você pegar uma Dua Lipa, se você pegar uma Anitta e sampliar ela, dificilmente você vai ter relevância o suficiente pra ela querer derrubar a sua música. No dia que você chegar no nível de talento da Melody pra ser derrubado pela Anitta, você vai ter que ter sampliado muito bem, você vai ter que estar muito famosa, porque a maior parte das pessoas que sampliam esses artistas desse tamanho não são sequer percebidos, citados, vistos. O artista não fica nem sabendo, a gravadora não fica nem sabendo de tão irrelevante que é o trabalho da pessoa que sampliou. Para de ter esse medo. Eu já vi vários amigos que fazem paródias pra ter medo de mandar pro Spotify, tem medo de mandar... Gente, não tenho medo de mandar nada, é muita gente mandando, tem docentas pessoas mandando. Manda a sua logo, o máximo que vai acontecer é dizerem não, e aí você vai fazer o que? Vai chorar? Faz de novo, faz outro e repete o sample e manda. O negócio é que a gente vai quebrar o sistema. Eu tenho a sensação de que eu estou com o meu trabalho de DJ funkeiro, eu estou quebrando o sistema. Eu sou apaixonado por sampliamento, acho que sampliamento é o futuro da música, acho que toda música vai se juntar e se condensar e se tornar um único gênero baseado no sampliamento. E o que você acha disso, meu amor? Bota aqui embaixo o link do seu sampliamento. Eu quero ver sua música sampliada, quero ver os beats que vocês estão fazendo aí, o que vocês estão copiando de quem, vou deixar aqui várias músicas que eu fiz de sampliamento pra vocês conhecerem o meu trabalho de sampliando músicas aí. E o que vocês acham desse debate? Vocês ficam putos quando alguém está usando o sample de vocês? Gente que copia beat, ai, tem... Nossa, vamos fazer fofoga aqui, comenta aqui embaixo que a gente comenta. Tem muito beat que é o roubo do beat que ninguém nem sabe de quem é o beat tão roubado que foi o beat. Tchau, tchau, tchau.